Quem é do glória, dá glória, quem é do aleluia, diga aleluia, 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 glória a Jesus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele todo louvor, Senhor, viemos por causa de Ti, Senhor, o Teu nome atrai multidões, o Teu nome é atraente, o Senhor é maravilhoso, verdadeiramente, Tu és o conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, Oh, Te adoramos, leão de Judá, aleluia, aleluia, raiz de Gessé, lírio dos vales, resplandecente, já acabou meu filho, levanta essa mão, estende a adoração, diga uma palavra bonita aí para ele nessa virada, levante a sua mão, de mãos estendidas, quem tem braços, levante aí, tributa a Ele uma palavra que glorifique o nome dEle, diga para Ele o quanto você está feliz de estar aqui, agradeça ao Espírito Santo que não deixou a depressão te deixar em casa, o cansaço, o desânimo te pegar, agradeça ao Senhor que preparou o tempo, o dia, a hora e a ocasião, agradeça ao Senhor que está fazendo nesta virada de um jeito diferente, 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 reclamando a rabaxaia, quem é batizado no Espírito Santo com fogo, e evidencia isso no falar de outras línguas, você tem liberdade para edificar o seu Espírito, para edificar a sua alma, fale em outras línguas aí agora, vá falando em outras línguas aí agora, ai Camília que eu queria sentir um arrepio, quer sentir um arrepio, tira a roupa no frio, e em Boston não vai faltar a ocasião, agora quer sentir presença de Deus, não espere sentir para fazer, faça até sentir, faça até sentir, estenda a sua adoração, fale em línguas aí agora, ore em línguas, ore em línguas, estabeleça cânticos aí ao Senhor, meu Deus, há uma unção de edificação aqui, renova Senhor, renova Senhor, batiza Senhor, batiza Senhor, renova Senhor, levanta, cura, cura dos ossos Senhor, cura, eu te peço agora com poder e autoridade, quando tu disseste, quando tu disseste, ao me chamar, que não levantar dessas mãos, aonde ela passasse, no nome de Jesus, haveria cura, eu te peço cura Senhor, cura, cura, cura Senhor, quem anda com problema nos ossos há anos, isso não está programado não, viu meu irmão, fica ligado, fica ligada, ei, cala, show, meu Deus, estou ouvindo baixo, mas não estou ouvindo teclado, não estou ouvindo mais ninguém, cadê todo mundo, vem para cá, isso, aquele que habita no meio dos louvores, continua entre nós, Deus abençoe pastor Marcelo, Deus abençoe pastor André Valadão, Deus abençoe a Lagoinha Global, Deus abençoe, Deus abençoe pastora Thaís, Deus abençoe Lagoinha, gostam, eu não sei fingir costume, eu estou em Boston, Jesus, tu é fiel para cumprir as promessas, Senhor, assim como é a primeira vez, que eu aceito um convite, para poder estar fora, de casa com a minha família ou da igreja, com os meus irmãos, Senhor, assim como foi a primeira vez aqui, eu acredito que isto inaugura um tempo inédito para a vida do teu povo e para a minha vida aqui nesse lugar, e uma das coisas que eu quero te pedir é, cura enfermidades antigas, enfermidades antigas, dores de muito tempo que vem acompanhando pessoas, dores nos ossos, dores nos músculos, meu Deus, só levanta a mão e recebe, recebe, só diga eu recebo, Senhor, amanhã, quando este povo depois de dormir e levantar, aquela dor crônica, aquele mal crônico, que até hoje vinha acompanhando o que o médico disse, que não tinha cura, que não tinha jeito, aquele medicamento que ele toma todo dia, aquele medicamento que ela toma todo dia, ao esquecer-se de tomar amanhã, aquela dor não o visitará nunca mais, e ele vai procurar, ela vai procurar enxaqueca, ela vai procurar a dor nos ossos e não vai achar, em nome de Jesus, toda dor sai agora, toda enfermidade sai agora, espírito de enfermidade, o Senhor te repreende, eu te digo, sai do corpo, sai dos ossos, sai do sangue, sai da mente, doença psicossomática, Jesus é maior do que você, eu te rejeito agora, sai em nome de Jesus, pai, pai, em nome de Jesus, faça isso, cura, 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 cura nessa noite, Senhor, a sombra de Pedro, Senhor, não era a sombra, a Senhor, era o Senhor, sendo a luz como foi pregado aqui, tu estás aqui, cura, 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 de dois em dois, vire de frente para quem está ao seu lado, mas não toque nele, se a pessoa estiver sentada, diga para ela, levanta, Camila, eu não conheço, não precisa conhecer, essa noite não é noite de entretenimento gospel, você entrou numa atmosfera profética, Cante em Deus, crede em Deus e estarei seguros, crede nos seus profetas e prosperareis, me ouça com atenção, vire de frente para essa pessoa, estenda a mão, mas não toque nela, não toque nele, Numa atmosfera como essa palavra vira decreto, e sentenças do maligno são destruídas na autoridade do nome de Jesus, Talvez você pense que não tenha fé o suficiente para o milagre que você precisa, Mas se você tem fé em Jesus, ela é o suficiente para que Jesus faça o que você precisa que Ele faça, Quando eu disser três, você vai impor as mãos nos ombros, e assim não vai gerar constrangimento algum, Quando eu disser três, você vai impor as mãos nos ombros dessa pessoa, no três, E vai dizer assim para ela, nesta noite, Cristo te dá saúde, Eu nunca fiz isso aqui que eu estou fazendo, eu estou fazendo, porque eu estou debaixo de uma ordenança, Eu estou debaixo de uma autoridade de Deus, Deus está falando comigo, esta atmosfera está propícia para a rejeição de enfermidades antigas, Tem coisa que você nem esperava mais a cura, porque você já se acostumou a conviver com isso, Então é uma coisa que você, ah Camila, tal coisa nem tinha mais problema, O Senhor está dizendo, vou te dar saúde, Quando eu disser três, impõe a mão sobre o ombro dessa pessoa, E diga para ela, Cristo te dá saúde, prepara, Eu conto um, Pai, em nome de Jesus, é no teu nome, Eu dou uma ordem agora, na autoridade do teu nome Jesus, Enfermidades antigas, E enfermidades iniciais, que estavam se apresentando, Para apavorar, para escravizar, para entristecer, Para abater, Eu conto dois, Sejam agora subjugadas debaixo da pressão dessa atmosfera de glória, De unção, de jejum, de entrega, de sacrifício, de adoração, Diante da tua presença, Dois e meio, Eu rejeito em nome de Jesus, Tudo que se levantou contra, Seja palavra, seja obra maligna, Seja qualquer coisa de ordem física, Ou espiritual, Que afrontou, que humilhou, Que subjugou, que diminuiu, Que entristeceu, Que doeu, que mexeu, Nesta noite, Em nome de Jesus, Eu te peço, Renova a saúde, Cura de todo mal, Repreenda as dores, Tira as enfermidades, Do alto da cabeça até a planta dos pés, No três, você vai dizer, Cristo te dá saúde, Em nome de Jesus, Três, Diga, Cristo te dá saúde, Receba saúde, Receba saúde, Receba saúde, Receba saúde, Receba livramento, Os que esperam no Senhor, Renovarão as suas forças, Subirão com asas como de águia, Caminharão e não se cansarão, Correrão e não se fatigarão, O Senhor está te renovando, Seja curada, Seja curado, Receba a cura, Em nome de Jesus, Posso ouvir um amém? Oh glória, Oh glória, Oh glória, Oh glória, Aleluia, 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 Vida abundante, Aleluia, Jesus veio para que nós tivéssemos vida, E a tivéssemos em abundância, Paz do Senhor Jesus, Igreja, Vão haver testemunhos, Vão haver testemunhos, Vão haver testemunhos, Você vai procurar, Você vai procurar e não vai achar, Não vai encontrar, Vai se lembrar desta noite, Vai glorificar o nome do Senhor, Vai dizer, Foi naquele culto, Foi naquele dia, Olha, Jesus me curou, Não está mais doendo, Não sinto mais, Meu Deus, Aleluia, Aleluia, Senta dando glória a Deus aí, Crente, Oh, Aleluia, Aleluia, Meu Deus, Como Tu é bom Jesus, Deus que cumpre promessas, Aleluia, Rapaz, Isso faz a gente lembrar de João, Na ilha de Pátimos, E olhei para o seu semblante, Era como do sol, Quando sai na sua força, Ao meio dia, Meu Deus, Como é bom estar aqui gente, Estou tão feliz, Estou tão feliz, Meu Jesus, Eu estou muito feliz, Aleluia, Aleluia, Gente, Você também, Oh, Você também é para ficar feliz, Eu paguei o frete para você, E eu trouxe esse livro, Esse livro aqui, É um livro, Que pela misericórdia, O Senhor confiou, A mim, A pastora Raquel Lima, A Gabriela Lopes, E a Midian Lima, Chama-se, Juntas, Juntas na verdade, Apesar de ser uma palavra, Que combina muito conosco, Porque nós sempre estamos juntas, No mesmo propósito, Juntas na verdade, É a junção, De uma sigla, Que ficou juntas, Mas significa, Jesus unindo o nosso tempo, Para avivamento e salvação, E aí ficou juntas, E aí nós temos aqui, Capítulos direcionados, De acordo com a palavra, Que Deus confiou, Ao ministério de cada uma, Então quando você adquire, Um livro desse, Você está adquirindo, Quatro porções ministeriais, Quatro tipos de unção, Diferentes, Então, Eu falei sobre, Como se comportar, Para ser uma voz profética, Como se torna uma voz profética, Pastora Midian Lima, Falou sobre, Como preparar um lugar seguro, Para a sua geração, Então ela fala sobre legado, Ela fala sobre educação familiar, Ela fala sobre, Sobre o seu DNA, Sobre vida de casa, Sobre filhos, Raquel Lima, Ninguém melhor, Gente, Quantos aqui conhecem, Pastora Raquel Lima, Como vão as vidas, As demandas, As situações, Os amigos, Os inimigos, Raquel é uma figura, Raquel, Ninguém melhor do que ela, Para poder falar, Dançando na chuva, Como mantém a constância, Em momentos de crise, E a Gabriela, Que tem uma história linda, De superação e fé, Falou sobre como romper, Como aceitar o novo, Você pensa que é fácil, Aceitar o novo, A Camila, Precisa aprender para romper, Precisa aprender, Para poder abraçar a vitória, Precisa, Principalmente a gente que é crente, A gente é tão treinado a guerrear, 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 Que quando chega a hora de abraçar o novo, Tu suspeita do cenário, Do cumprimento da promessa, Porque você só se habituou, A guerra, Então quando chega a hora da benção, Você duvida de tudo, Você ora anos, Pela salvação do marido, Aí quando o marido salva, Você diz, Será que está convertido? Uma vez eu pregando no lugar, Terminei de pregar, Antes de eu terminar de pregar, Fiz o convite, Um irmão que sempre levava a irmã, Na igreja, A esposa dele, Mas nunca fazia uma aliança, Ele chegava na hora do culto, Deixava lá na porta, Quando o culto acabava, Ficava esperando lá fora, Nunca entrava, Mais de 20 anos fazendo isso, E aí estou eu ministrando, Quando fiz o convite, E ele veio, Eu não sabia, E por exercício, Do espírito profético, Que estava naquele lugar, Eu disse, Talvez você esteja orando há anos, E hoje ele vai entrar, Por essas portas, Seu Geraldo entra, 20 anos, Deixando a esposa, E pegando, E nunca entrou, Quando ele entra a igreja, Aquela comoção, Todo mundo conhecia a história, Daquela irmã do círculo de oração, A igreja entra em festa, Menos a esposa, Você acredita nisso? Estou te falando, No altar, Diante de Deus, Aconteceu lá em Pernambuco, E aí, Ela veio, Orou, Não derramou uma lágrima, Então eu ouvi na história, Há 20 anos, Ele vem aqui, Eu olhei para ela, Falei, Jesus, Quase que eu perguntei, Você quer aceitar também? Quando terminou, Ela me procurou, E ela disse, Que ela não estava bem, Tipo, Não estava se sentindo em paz, Porque orou a vida toda, E aí hoje, Do nada, Ele entra assim, Nem assistiu o culto, E para ali no altar, Eu falei, Quantos anos, Irmão orando? 20 anos, Eu falei, Do nada, Do nada, Por quê? Porque a gente treina, A gente fica tão habilitado, Para aguerriar, Que quando chega a hora de celebrar, A gente não tem paz, Para receber, E aí a Gabriela fala sobre isso, Meu Deus, Eu falei, Tudo isso para falar da Gabriela, Vai estar disponível no hall de saída, Camila, Onde é o hall de saída? No hall de entrada, Só vai mudar de direção, Quando o culto acabar, Aí você adquire lá, Tá bom? E Camila, Como é que vai funcionar? Eu não vou estabelecer, Nenhum valor para esse livro, Porque eu quero que você adquira, O que tiver lá, De acordo com o que você puder fazer, Então se você tiver, Um dólar, Camila, Eu tenho um dólar, Quero levar um livro, Você vai levar o livro, Em nome de Jesus, Tá bom? Eu quero que você seja abençoado, Pela medida também, No tanto que você também, Já tem me abençoado, Camila, Não, Eu quero semear uma oferta, Né? Então você pode semear, E pode pegar o livro, Pode pegar o livro também, Para abençoar pessoas, Deixa uma oferta, E leve o livro, Eu não vou estipular, Valor nenhum, Pelo menos dessa primeira vez, Vamos ver das outras, Estou brincando, Fica a vontade, De verdade a gente trouxe para isso, Tá ok? Vai estar disponível no hall de saída, Que é onde? Só mudar, Isso aí, Tá ligadinho, Aleluia, Glória a Deus, Abra comigo a sua Bíblia, No Evangelho, Do Senhor Jesus, Segundo escreveu Lucas, Capítulo de número, Sete, Evangelho do Senhor Jesus, Segundo escreveu Lucas, Capítulo de número, Sete, Pastor Eduardo, Pastor Eduardo, Comprofeta em nosso meio, Nessa noite, Bendito seja o nome do Senhor, Telrubia, Um adorador, Meu Deus, Muitos cantam, E outros nos conduzem, A adoração, Deus abençoe, Ministério de louvor, E adoração, Dessa casa também, Meu Deus, Já abriram aqui, Cantando, A música que eu coloquei, Na minha retrospectiva, 2023, Falei, Jesus, Eu estou ligado a eles, Aleluia, Uma benção, Uma benção, Olha para o teu irmão, E diz, Ainda bem que eu vim, Não, Você não falou, Fala aí, Galeria, Diga, Ainda bem que eu vim, Fala assim para ele, Já pensou se eu não venho? Fala para ele, Deus me livre, Deus me livre, Deus me livre, Aqui, Quem não veio, Olha como é quem não veio, Está agora, Olha lá, A vida divina, E não curte, Não comenta, Não compartilha, Só fica aqui, Raiva, O ódio, Na força da ira, Ela viajou de novo, Me desgraça, Fala de novo para o teu irmão, Ainda bem que eu vim, Lucas capítulo 7, O Senhor trouxe uma, Uma palavra ao meu coração, Uma direção muito específica, Nós vamos ler o texto, E eu vou te pedir para liberar a palavra profética, Dessa porção, Nessa noite, Reciclo 30 e, 7 e adiante, 7 e 37, Quem achou de Gamém? Você está conseguindo enxergar? Vamos lá, Certa mulher da cidade, Uma pecadora, Sabendo que ele estava à mesa, Na casa do fariseu, Levou um vaso de alabastro, Com um guento, E estando por detrás, Aos seus pés, Chorando, Regava-os com suas lágrimas, E então, Os enxugava com os próprios cabelos, Beijava-os, E os ungia com um guento, Quando o fariseu, Que o tinha convidado, Viu isto, Disse consigo mesmo, Se este fosse profeta, Saberia quem, E qual é a mulher que lhe tocou, Pois ela é pecadora, Disse Jesus ao fariseu, Simão, Uma coisa tenho a dizer-te, E respondeu ele, Diz-lhe a mestre, Certo credor, Tinha dois devedores, Um lhe devia quinhentos denários, E o outro cinquenta, Não tendo eles com o que pagar, Perdoou-lhe a ambos, Ora, Qual deles o amará mais o Senhor, Respondeu-lhe Simão, Tenho para mim, Que é aquele a quem mais perdoou, Disse Jesus, Julgaste bem, Então voltando-se para a mulher, Disse a Simão, Vês tu esta mulher, Entrei em tua casa, E tu não me deste água para os pés, Esta porém regou com lágrimas os meus pés, E os enxugou com seus cabelos, Tu não me deste ósculo, Ou seja, Beijo, Mas ela desde que entrou, Não cessa, Não tem cessado, De me beijar os pés, Tu não me ungiste a cabeça com óleo, Mas esta, Ungiu-me os pés com um guento, Por isso te digo, Que os seus muitos pecados, Lhe são perdoados, Pois muito amou, Diga assim comigo, Redenção, Está fraco, Diga redenção, Mas aquele a quem pouco é perdoado, Pouco ama, Então disse Jesus a mulher, Os teus pecados, Te são perdoados, E os que estavam à mesa, Começaram a dizer entre si, Quem é este, Que até perdoa pecados, E Jesus disse a mulher, Que é a tua fé, Te salvou, Vai-te, Hein? Vai, Se puder acender, Só uma meia luz para a igreja, Porque a gente está perto da virada, Eu não quero que ele vire antes de mim, Então se a gente puder acender, Uma meia luz, Porque daqui de cima, Eu vou discernir, Quem foi arrebatado, E quem está esperando, A hora dos povos, Uma meia luzinha só, Diga de novo, Redenção, Vou contar de um a três, No três você vai liberar uma palavra, Profética, Que determina o rumo daquilo que Deus nos confiou para agora, Quando eu disser três, Você vai dizer assim para alguém, Ocupe o seu lugar, Ok? Qual é a palavra? Melhor essa voz, Ai Camila, Eu estou cansado, O diabo não respeita teu cansado, Se eu não respeito, Para cima, Quando eu disser três, Você vai dizer, Ocupe o seu lugar, Se você falar assim, Ocupe o seu lugar, Ele vai dizer, Nem você sabe onde é o seu lugar, No três você vai dizer, Ocupe o seu lugar, É um, É dois, É três, Diga aí, Que lugar Camila é esse? Lugar de quem? Foi redimido, Lugar de quem foi perdoado, Lugar de quem está disponível para ser amado, Lugar de quem pode receber o amor de Deus, Eu não vou passar panos quentes nessa mulher, Porque você não precisa minimizar o erro do outro, Para maximizar a redenção de Jesus, Você não precisa minimizar a consequência dos seus erros, Para potencializar o poder do sangue de Jesus, Pelo contrário, Quanto menos panos quentes você passar nos seus erros, Suas negligências, Seus fracassos, Seus dilemas, Mais evidente ficará a sua necessidade de perdão, E a evidência da cobertura dos seus pecados, Mediante a sua confissão, Então se Jesus não colocou panos quentes, Em cima do que ela fez, Nem eu vou colocar, No texto, E nem naquilo que eu fiz, Porque a justificativa dos meus erros, Deus não conquista nada, Mas a confissão, Aleluia, A confissão, Altera completamente a realidade, E a circunstância ao meu redor, Aquele que confessa e deixa, Alcança o que? Julgamento? Não, Aquele que confessa e deixa, Alcança? Misericórdia, Vou lhe dizer que o maior problema, Dos últimos tempos em nosso meio, Não é dinheiro, Nem a falta dele, Nem o excesso, Porque quem tem muito, Tem padecido da mesma necessidade, Quem não tem nada, Porque a maior crise dos últimos dias, Não é financeira, É emocional, Mentir na verdade, Houve-se um tempo, Onde não se existia a classe média, Onde ou você era pobre, Ou você era rico, A intermediária, Emergente, Esquece, Estou falando, De para mais de 30 anos atrás, E naquela época, Acreditava-se que, Suas tristezas, Suas dores, Seus dilemas, Seus fracassos, Era porque você não tinha, As mesmas oportunidades, E em razão disso, Ficava triste, Chateado, E tantas outras coisas ruins, Que levam a gente a dias maus, E aí você pensa, Se não tenho, Se não posso, É porque não tenho, É porque eu não tenho, E começamos a aprender, A adiar a felicidade, Quando eu tiver, Quando eu puder, Quando eu chegar, Quando eu conquistar, Quando eu estiver lá, Quando eu ter tanto na minha conta, Então chegou o dia, Em que muitos conquistaram, Muito mesmo não tendo, Nada, Não tem saúde, Para administrar os negócios, Não tem alegria, Para conviver no meio, Da própria família, Que tanto pediu a Deus, Para ter, Não tem condições, De desfrutar, Das casas que comprou, Tem carro, Mas não tem direção, Tem cama, Mas não tem sono, Tem comida, Mas não tem sabor, É difícil, Ficou-se, Então comprovado, E não precisa ser, Nenhuma mente brilhante, Como a do Augusto Cury, Para chegar a uma conclusão, Muito óbvia dos nossos dias, Não é dinheiro, Que corresponde, As necessidades, Mais intrínsecas, Da nossa alma, E como sabemos disso? Porque antigamente, Esperávamos ter, Para ser, E agora mesmo, Quando temos, Muitos ainda não sabem, Nem mesmo quem são, Porque o segredo na vida, Não é descobrir, Quem eu sou, Mas é descobrir, Quem Deus é, Você não se conhece, À medida que busca conhecimento, Sobre si mesmo, Quanto mais você conhece, A Deus, Mais você passa a saber, Sobre si mesmo, Resumindo a história, Dentro desse contexto, Começamos a viver, Dentro de uma realidade, Que, Seria no mínimo, Ingenuidade, Para não dizer ignorância, Achar que o que difere hoje, Entre, Saudáveis e não saudáveis, Plenos e não plenos, São patrimônios territoriais, Acabou-se a ideia, De que quando eu tiver, Eu serei, Quando eu chegar, Vou ficar feliz, Acabou, E como é que a gente sabe, Que acabou, Porque, Se quem estava antes, Chegou lá, E não soube ficar bem, E quem já estava, Antes de quem conquistava, Este lugar, Também viu, Que não tinha o suficiente, Para resolver, Está mais do que comprovado, Que dinheiro, Não é a resposta de tudo, Se fosse, O maior índice de suicídio, Não estava na classe média alta, Está comprovado, Estamos sobre acordo nisso aqui, Sim ou não? Sim ou não? Abra a boca, Sim ou não? Isso é uma realidade, Então vamos agora, Chegar ao pé de igualdade, Do porquê Deus permite sofrimento, A toda criatura, Em algum momento da sua vida, Porque a alegria, É ótima, Mas não tem o poder lapidador, Que só o sofrimento tem, E dentro desse processo de lapidação, Existem algumas dores, Que nos torturam, E tem um poder torturador, Maior do que qualquer outra, Que dores são essas? Dores do pecado que cometemos, Porque essa não é sobre, Não ter tido oportunidades, Essa normalmente está ligada, A não ter conseguido ter, Força o suficiente, Caráter o suficiente, Nobreza o suficiente, Espiritualidade o suficiente, Renúncia o suficiente, Logo quando a consequência, De um pecado chega, E a consequência, Não é uma descoberta, A consequência é a queda no eu, É você cair em si mesmo, É você perceber, Que pior do que ser julgado, Pelo que as pessoas pensam de você, É perceber, Que você se tornou carcereiro, De si mesmo, Eu estou falando aqui, A cristãos, Sim senhores, Cristãos, Porque o que eu vou falar agora, Não tira paz, Não traz doenças, Não entristece, Quem não entende, O alvo da graça, Quem não conhece a cruz de Cristo, Então as maiores dores, Das quais, Eu vou fazer menção aqui agora, São para nós, Crentes, O poder destrutivo do pecado, Traz, Dores terríveis, A todas as pessoas, Mas sempre vai doer, Mais em quem tem mais consciência, Do que, Fez, Ninguém tem mais consciência, Do que um cristão, Do que é um erro, Do que é um equívoco, De onde errou, Tanto é, Que você não precisa, Cometer nenhum pecado moral, Tanto é, Que você não precisa, Cometer nenhum erro, Tão grotesco, A ponto de que todo mundo saiba, Ou que, Seja necessário, Ficar evidente, Que só os seus erros, Individuais, Veja, Já não estou nem mais falando de pecado, Seus erros insistentes, São os que mais te aborrecem, Vamos aqui para um terceiro nível, Dos crentes maduros, Os crentes maduros, Normalmente são os que mais sofrem, Por que? Salomão disse, Quem aumenta em sabedoria, Também aumenta em sofrimento, E por que que aumenta em sofrimento? Porque aumenta seu nível de consciência, Abre a boca, Aumenta seu nível de? Aumenta seu nível de? Quanto maior sua consciência, Maior a sua dor, Quem está entendendo, Diga bem, Mas eu não quero que pare de doer, Porque se eu parar de sentir dor de tudo, Perco o nível de consciência, De maturidade que estou tendo, É isso que vai polindo o meu caráter, A minha nobreza, É isso que vai polindo o meu templo, Então veja, Entenda, Esses erros, Já são suficientes para nos castigarem, A quem eu falo agora, A crentes, Que desejam ser puros, Santos, Mas que estão sendo castigados, Por ciclos repetitivos de erros, Dos quais você diz, Jesus, Me tira dessa negligência, Me tira dessa falta de vida devocional, Jesus me leva de volta para o lugar da oração, Quando o pastor estava orando aqui, Para arrependimento dos pecados, Ele fez algo incrível, Convidou a igreja inteira a repetir, A oração de quem quer voltar, E sabe o que eu senti? No meu espírito, Porque também fui alcançada, Que aquela oração não era só, De gente desviada ou afastada, Que estava voltando, Mas de crente consciente, Que está distante do lugar da oração, Distante do primeiro amor, Distante do jejum, Distante da prática de vida devocional, Porque ainda que alguém venha, E pregue outro evangelho, Quem já viveu uma experiência sincera com Cristo, Sabe que não tem vida longe da palavra, Longe da oração, Longe da devocional, Longe da presença de Deus, Então quando você vai amadurecendo, Te corrói, A ideia de saber, De que você poderia estar mais perto de Deus, Mas não está, Não porque Deus não quer te entregar algo, Não porque Deus não quer estar com você, Mas porque você tem sido, Cada dia mais ineficiente, Cada dia mais incapaz, No início você era tão dedicado, No início o seu maior pecado, Era a vaidade da sua própria santidade, De tanto que você queria se santificar, Dê o nome que quiser, Cansaço, Bornal, Exaustão, Esgotamento, Depressão, Sempre vai ter um nome, O problema é que independente da causa, Não muda o efeito, Qual? Estar triste, Por não me sentir mais, Tão próximo quanto antes, E automaticamente, Tão amado quanto antes, Tão perdoado quanto antes, Tão crente quanto antes, Tão cheio quanto antes, E a maturidade que você adquiriu, Nesse período de sofrimento, Cansaço, Exaustão, Erro, Seja lá o que for, Não rouba de você, A necessidade de continuar tentando, Porque quem já foi àquele lugar, Pode até não estar nele, Mas não fica em paz, Para ficar distante dele, Então você está aqui, Eu vou te falar como Deus me mandou pregar, Não estou seguindo o sermão exegético da palavra, Estou seguindo a introdução, Que o Espírito me deu, Enquanto orávamos aqui, Os dois maiores sentimentos, Que te acompanharam em 2023, Mas que não vão entrar com você, Em 2024 se chamam, Medo e culpa, Interessante que o seu medo, Não é do escuro, Não é do diabo, Estou falando aqui, É uma maioria de crentes, Seu medo de um tempo para cá, É de até quando Deus vai tolerar, Esse seu comportamento, Até quando a paciência de Deus, Vai se estender com você, Porque a verdade, É que por ter amadurecido sua consciência, De um tempo para cá, Ter se distanciado também dele, Você acredita piamente, Que o reflexo do Deus, Que você sempre adorou, Está baseado na verdade, Na consciência que você tem agora, Como assim Camila? Eu vou explicar, Você se coloca no lugar de Deus, O tempo todo, Se eu fosse Deus, Eu não me perdoava, Se eu fosse Deus, Eu não aceitava a minha oração, Se eu fosse Deus, Eu não teria tanta paciência, E você diz assim, Mas eu sei que eu não sou Deus, Eu sei que Ele me ama, De um jeito que nem eu mesmo, Posso me amar, Isso é o que você sabe, Mas não é como você sente, E por que isso? Porque a verdade, É que por errarmos, Falharmos, E nos distanciarmos, Repetidamente, Somos tendenciosos, A passar a adorar, A nossa consciência, Achando que estamos adorando, A Deus, Camila, Eu não entendi, Vai entender agora, Vai, Pertém uma frase maravilhosa, E ele diz assim, Se o Deus que você diz adorar, Nunca te confronta, Nunca discorda de você, É bem possível, Que você esteja adorando, Uma versão idealizada, De si mesmo, E esteja chamando de Deus, Então se a gente puder, Resumir isso aqui, O que Ele está ensinando para a gente? Que na verdade, Por nos distanciarmos, E termos uma boa consciência, De tudo que fizemos, Acerca do nosso erro, Começamos na verdade, A adorar a imagem, Refletida, Do nosso eu melhorado, Camila, E daí? E daí, Que é por isso, Que a culpa e o medo, São correntes e algemas, Amarrando crentes, Na última hora, Porque a verdade, É que Deus, Não está mais acima, Dos seus sentimentos, Ele não consegue, Ultrapassar o teto, Da tua consciência, Quando você ora, A tua oração, Bate na tua consciência, Quando você jejua, Teu jejum, Bate na tua consciência, Por quê? Porque a verdade, É que o peso, Dos nossos erros, Falhas, Dores ou pecados, E a maneira, Como nós castigamos, E disciplinamos, Aquilo que nos tornamos, Ou aquilo que fazemos, Se tornou maior, Do que o que a palavra, De Deus diz ao nosso respeito, Por exemplo, Nos piores dias de Israel, O que o Senhor, Disse para ele, Pela boca do profeta Jeremias, Eu sei, Que pensamentos, Tenho de vós, Diz o Senhor, Pensamentos de paz, E não de mal, Veja, Veja, Israel estava virada, No pecado da idolatria, Quando o profeta, Liberou essa palavra, Quando Deus, Falou pela boca, De seu servo, Eu sei, Que pensamentos, Tenho de vós, Diz o Senhor, Pensamentos de paz, E não de mal, No pior momento de Israel, Israel recebe, Uma palavra como essa, O que Deus está dizendo, Para Israel, Eu não penso de você, O que você pensa, De si mesmo, Também não penso de você, O que os outros, Dizem sobre ti, Eu tenho um pensamento, O que Deus está dizendo, E é por isso, Que o apóstolo Paulo vai concordar, E ele vai deixar muito claro, Que os pensamentos de Deus, São muito mais altos, E elevados do que o nosso, Eu declaro agora, Debaixo dessa palavra, Que toda adoração, A própria consciência, E que tudo aquilo, Que estava subjugado, Pela sua consciência, Seja invertido, E submetido, A autoridade do Deus eterno, Do Deus que perdoa, Do Deus que está acima, Do que você pensa de si mesmo, Do Deus que tem uma voz mais alta, Do que a voz dos seus pais, De um Deus que tem uma voz mais alta, Do que a voz dos seus inimigos, De um Deus que está acima, Das suas dívidas, Um Deus que está acima, Das suas dores, Um Deus que é capaz de te amar, Mesmo quando você está vivendo, O seu pior momento, Amém, Essa mulher entrou, Cheia de pecado, E é a primeira vez, Que eu vejo Jesus, Colocando muito, Em cima de alguém, Que é pecador, Realmente, Ela não era uma pecadora comum, Não, Ela era uma pecadora, Muito pecadora, Olha isso, Os seus muitos pecados, Eu não vejo outro texto, Que Jesus tenha se referido, A uma pessoa, Falando sobre isso, Olha, Não é apenas, Seus pecados estão perdoados, Os seus muitos, Ei, Nem tu conseguiu pecar, Mais do que ela, Olha isso, Seus muitos pecados, Estão perdoados, O texto diz, Que ela ouviu falar, Ficou sabendo, Que Jesus estava na casa, De um fariseu, O nome dele era Simão, Quando ela ouviu dizer, Que Jesus estava lá, Partiu para a casa, De Simão fariseu, Agora eu te pergunto, Se Simão, E todo mundo na casa, Sabia que ela era pecadora, Significa que o tipo de pecado, Que ela cometia, Era público, Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Então se ela, Se já era público, Todo mundo ali dentro, Sabia, Por que entrar na casa, Justamente de um fariseu? Há um motivo, Muito, Simples, E intenso ali, Jesus, Ela ficou sabendo, Que Jesus estava na casa dele, Jesus recebeu, Um convite para jantar, Na casa de Simão fariseu, E ele foi, Não foi bem recebido, Tanto é que ele diz para Simão, Eu entrei, Ele não diz, Eu fui recebido, Tem diferença em ser recebido, E entrar assim ou não? Tem, Uma coisa é a pessoa dizer assim, Eu estou muito apertado, Posso usar o seu banheiro? Pode, A pessoa abre a porta, Não olha o banheiro, Não faz nada, Outra coisa, É, Eu precisar, Ou desejar ir na sua casa, Ou você me convidar, Eu chegar lá, Você dizer, Vou passar um café aqui, Na hora, Já viu o caso de gente, Que gosta de receber, Você diz assim, Eu vou no banheiro, Aí a pessoa vai na frente, Deixa eu ir, Ela vai lá, Arruma tudo, Pode ir, É a diferença, Uns te deixam entrar, Outros te recebem, Jesus está deixando claro, Simão, Você não me recebeu, Você só me deixou? Tem diferença, Guarda isso, Tem diferença, Muitos chamam e deixam entrar, Outros recebem, Simão era simplesmente, Eu tenho para mim, Alguém que queria tirar uma selfie, Nada mais, Queria conhecer, A ferir, Ter de perto a pessoa mais popular, De Jerusalém naqueles dias, E Jesus conhecia seu motivo, Mas vai, A mulher fica sabendo, Que Jesus está na casa dele, Num banquete, Quando ela fica sabendo, Ela vai na hora, Para um lugar, Onde obviamente, Para uma pecadora, A casa de um fariseu, Sempre será um ambiente hostil, Na casa, De um fariseu, Um pecado, Público, Sempre será, Um ambiente hostil, Só que ela vai lá, E o motivo é claro, Ela vai lá por causa do fariseu, Vai lá por causa de Simão, Gente, Ela vai lá por causa de, O texto é claro, Ela ouviu, Ficou sabendo, Que Jesus estava em casa, De Simão, O fariseu, Quando o motivo é Jesus, Você atravessa os ambientes, Hostis de julgamento, Seja dos seus erros, Ou seja dos seus pecados, Você consegue atravessar, Se o seu olhar estiver em Jesus, O próprio Jesus, Atravessou, Perfurou, Penetrou, Atravessou, Uma série de lugares, Com uma única finalidade, Desprezando, Disse Paulo aos romanos, A vergonha, Suportando a afronta, A cruz, Olhando, Tão somente, Para o Senhor, Você precisa, Manter, O foco, Em Jesus, Não está conseguindo, Vencer os climões, Da vida, Porque não está olhando, Para Jesus, Não está conseguindo, Chegar, No lugar, Da sua redenção, Porque você, Todas as vezes, Num culto como esse, Ao invés de se render, A Cristo, Fica pensando, No que vão pensar, De você, O Senhor está dizendo, Até quando você vai deixar, As amarras da sociedade, Dizer qual é o lugar, Que você tem que ficar, Até quando você vai permitir, Que a opinião pública, Determine o que você pode curtir, Ou não curtir, Até quando você vai viver, Uma vida amarrado, Algemado, As piores cadeias, Não são aquelas, Que nos prendem de fora, Paulo deixou claro isso, Quando estava preso, Ele disse, Eu estou preso, Mas a palavra de Deus, Em mim está livre, O que é que ele está dizendo, Que nem todo, Encarcerado, É quem está atrás, Das grades, Tem gente que está, Do lado de fora, Mas está preso, Porque o pior, Cácero e o da mente, É aquele que você, Prende a si mesmo, Se prende as opiniões, Aos julgamentos, A popularidade, Eu vou falar, Rasgado, Do jeito que Deus está mandando, Até quando, Você vai permitir, Que os limites, Da sua vida, Sejam determinados, Por algoritmos, Sociais, Até quando, O que o outro disse, O que o outro pensa, O que o outro fez, Da vida, Vai ser régua, Daquilo que Deus, Quer que você faça, Levante a sua mão, Aí agora, E diga assim, Eu quero olhar para Jesus, Eu quero olhar para Jesus, Aquela mulher, Entrou numa atmosfera, Hostil, Porque ela tinha, Um interesse único, Qual, Está com Jesus, Quando está com Ele, Quando estiver com Ele, For o seu maior anseio, Não tem amante, Não tem brincar, Não tem dinheiro, Não tem pensão, Não tem ambiente hostil, Não tem nada, Ele está dizendo, Atravessa o que você, Tiver que atravessar, E me acha, Me acha, Buscar-me eis, Me achareis, Quando me buscastes, De todo o vosso coração, Ela entrou, Na casa, De um fariseu, Que, Havia também ali, Muitos outros fariseus, E ela sabia, Que estava sendo julgada, Por todos, Entrou assim mesmo, Qual era a posição, De acordo com a cultura, Daquela época, Para aqueles dias, Ela podia entrar, Porque a porta, Ficava aberta, Em dia de banquete, De festa, Então uma vez, Que ela entrasse, E ela podia entrar, Mesmo não tendo sido convidada, Completa para mim, Por favor, Mesmo não tendo sido, Ela poderia entrar, Se ela ficasse, Com a mão para trás, Encostada na cortina, Se fosse uma tenda, Ou numa parede, Se fosse numa casa, E ali ela ficasse paradinha, Ia passar a bandeja, Servindo qualquer coisa, Ela não poderia aceitar, Porque eu não poderia aceitar, Vou falar aqui, De um jeito bem brasileiro, Porque ela seria uma penetra, Na festa, Você sabe o que é penetra? Sabe ou não sabe? Ou está fazendo essa cara, De nunca fui penetra? O que que era, Naquela ocasião, Ser penetra? Estou num ambiente, Que tem comida, Mas não posso comer, Estou num ambiente, Que tem bebida, Mas não posso beber, Estou num ambiente, Onde tem pessoas, Que eu gostaria de falar, Mas não posso falar, Porque eu fui autorizada, A entrar, Mas não fui recebida, Ali eu sou penetra, Eu já fui penetra, Quando criança, Em muitas festinhas de rua, Porque minha família, Era muito grande, Então não chamava, Porque se chamava um, E a todo mundo, A gente vivia andando em tribo, Aí a gente ia brincar na rua, Na hora da festa, Chutava a bola para um lado, Chutava a bola para o outro, Daqui a pouco eu pegava a bola, Zunia para o quintal da vizinha, Que estava tendo que ter festa, Aí a tia dizia assim, Espera aí que eu vou pegar, Não deixa a tia, Deixa que eu pego, Entrava, Pegava a bola bem devagar, Passava o cachorro quente, Suquinho, pastelzinho, Daqui a pouco jogava a bola de novo, Aí o outro dizia, Agora quem pega a sua? Aí o outro ia lá, Pegava, Penetra, Só que tinha uma hora, Que eu sempre digo, A hora do bolo, A gente era muito pobre, Naquela época, Bolo, Bolo, Para quem não tem muitas condições, Não é comprado por decoração, Uma mãe que tem que sustentar uma família, Um pai que ganha um salário, Ele faz a festa ligando para a moça do bolo, E dizendo assim, Eu quero um bolo para tantos pedaços, É por pedaços, Então corta os pedaços, E divide os pedaços, E essa hora você sabia que o bolo estava contado, Principalmente se o raio da festa, Teve uma época, Que pegou uma moda de festa, Bolo surpresa, Era um bolo enrolado no alumínio, Tem uma gente que só porque está aqui, Está fazendo cara de que se foi pobre, Não se lembra, Aí ficava aquele bolo enrolado lá, E era dado na mão, Então era praticamente contado, Quando a gente chegava, Que ocupava a fila para pegar aquele bolo, A tia ia dando, Ia dando, Ia dando, Aí ela olhava para você, E via que você não havia sido, Você era, Ela dizia assim, Fica ali no cantinho, Que se, Ah, lembrou né, Se sobrar, A tia te dá, Criança não tem orgulho, Só tem vontade, A gente ia para o cantinho, E ó, Vai sobrar, Vai sobrar, Vai sobrar, Ficava ali torcendo para sobrar, Quando sobrava, A tia dava, E já que sobrou, Posso levar um para o meu pai, Para a minha mãe, Para a minha tia, E aí a gente comia, Veja, Não era o nosso lugar, Entende? Então você vai ver os outros comer, Mas não vai comer, Vai ver os outros entrar, Mas não vai entrar, Vai ver os outros beber, Mas não vai beber, Precisa sobrar, Penetra, Ouve isso, Essa mulher entra, Na condição de penetra, Só que ela arrebenta, Com todas as algemas mentais, Que é o que eu e você, Precisamos fazer, Ela atravessa um território, Emocionalmente hostil, Porque Jesus a motiva, O suficiente para isso, Quando você o ama de verdade, O que você quer viver com ele, É maior do que qualquer outro, Tenha dito a seu respeito, Atravessando esse cenário, Ela vai aos pés dele, E começa a chorar, Começa a chorar, Começa a chorar, E ela chora, 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 Já havia derramado o nardo caro, Certamente, Oh meu Deus, Ela tem a culpa, Ele tem o alívio, Ela tem o pecado, Ele tem o perdão, Ela tem o medo, Ele é a própria libertação, Vê se você entende, Tudo aquilo que ele representa, Tudo aquilo que ele é, Tudo aquilo que ele tem, É exatamente o que a alma dela procura, Quando ela se aproxima, Veja, Isso é uma adoração espontânea, Isso é uma adoração verdadeira, Isso é uma confissão sincera, Por quê? Porque o alabastro, O ungüento, Perdão, Isso foi programado, O que é que não foi programado? As lágrimas, Porque se ela tivesse programado as lágrimas, Ela teria levado o quê? O que que ela teria levado? Uma toalha, Um lenço, Mas ela não levou nada, Por quê? Quando você adora espontaneamente, Uma parte você programa, Entrega, Mas o que você vai sentir, Você não programa, Você se derrama, Ela começa a chorar, E constrangida por ele, Está molhado, Ela pega os cabelos, E começa a enxugar, Segundo nível, Vai ouvindo, Ela se aproxima, Tanto, 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 Porque para enxugar com o cabelo, Tem que chegar muito perto, Tem que chegar muito perto, Quando ela chegou muito perto, Ela viu, Ela viu o que disse Isaías, Quão formosos, Quão formosos, São os pés, Ela não aguentou, E começou a beijar, Um ato extravagante, De adoração, Deus está dizendo, Você vai tolir, Amarrar sua espontaneidade, Até quando, Tem gente hoje aqui, Que já quis pular, Já quis correr, Mas disse, Eu não posso, E o Senhor está dizendo, Você só será, Penetra, Enquanto não entender, Qual é o seu lugar, Adore, E se for extravagante, Manda ver, Não deixa ninguém impedir, O lugar que Deus preparou para você, Ela começa a beijar, Ela beija, Ela beija, Ela beija, Ela beija, Ela beija, E arreada, Numa visão escandalosa, De adoração, Simão, O fariseu, Não aguenta, Aquilo ali é demais para ele, Aí ele diz assim, Ele diz assim, Ele diz não, Ele pensa, Se ele fosse profeta de verdade, Saberia que esta, Que está tocando nele, Veja, Veja, Se ele conhecia, Quem ela era, Sabia o que ela fazia, Se sabia o que ela fazia, Provavelmente também sabia o nome dela, Só que quando você tem, Muito asco de alguém, Você não menciona, No nome dessa pessoa, Porque chamar alguém pelo nome, Ainda que seja minimamente, É um nível de respeito, Então ele não respeita ela, Aí olha como ele pensa, Se ele fosse profeta de verdade, Saberia que esta, Que está tocando nele, Ou seja, Era para ele estar enojado dela, Se ele fosse profeta de verdade, Saberia que esta, É uma mulher, Pecadora, Olha o nojo dele, Aí Jesus diz assim, Na hora, Simão, Uma coisa eu tenho a dizer, Aí o hipócrita, Diz assim, Diz-lhe a mestre, Aí olha Jesus, Olha Jesus, Eu entrei na tua casa, Eu, Bora lá, Eu, Você não me recebeu, Eu só, Mais esta, Jesus sabia quem era ela, Sim ou não, Mas ele chamou ela, De acordo com o que Simão pensava, Porque na cabeça de Simão, O que está rolando? Se ele fosse profeta, Saberia que esta, É pecadora, Agora Jesus responde para ele, Mais, E responde direto, Esta, Desde que eu entrei, Perdão, Esta, Me lavou com lágrimas os pés, Esta, E vai repetindo, Secou como os cabelos, Esta, Jesus está dizendo, Não se preocupe como vão chamar você, Quando você decidir renunciar, Se entregar e adorar, Eu vou pegar o que na boca deles, Causa nojo, E vou transformar, Em testemunho de adoração, O que na boca deles, Causa asco, Eu vou tornar em você, Um ponto de atração, Esta, Me lavou, Esta, Me ungiu, Esta, Enxugou, Esta, Não cessa, De me beijar os pés, Veja, Na minha, Na minha, Na minha revista atualizada, Está escrito, Esta, Não cessa, Aqui na de vocês, Esta, Não tem cessado, A conjugação, Aponta para verbo continuativo, Significa, Que o pau, Está cantando, Na casa, Um está julgando, O outro está apontando, E ela está fazendo o que? Beijando, Que é o ato máximo, De adoração, Então, O que é que ela está dizendo? Olha isso aqui, Enquanto eles falam de mim, Eu sigo adorando, Sigo beijando, Sigo renunciando, Sigo reconhecendo, Deus trouxe gente hoje aqui nessa oração da virada, Vai ficando de pé e diz, Segue adorando, Segue beijando, Segue enxugando, Enxuga, Adora, Seja espontâneo, Se entrega, Deus não te chamou para ser um algoritmo social, Deus não te chamou para ser um robozinho, Deus te chamou para ser original, Confesse seus pecados, Entregue as suas dores, E acredite no amor dEle, Que nunca falhou, Nunca falhou, Nunca falhou, Olha isso, Pastor Marcelo, Bem-vindo, Veja, Enquanto eles falavam, Ela não parava de beijar, O que ela falava, Enquanto eles pensavam mal dela, Nada, Ela só, Beijava os pés de Jesus, Agora quem falou por ela, Jesus está dizendo, Não interrompa a sua adoração, Com justificativas, A você convém adorar, E a mim falar, Jesus está dizendo, Vai adorando o que eu vou falar, Vai adorando o que eu justifico, Em nome de Jesus, Aonde houver alguém aqui, Ao alcance da voz profética, Faça essa pessoa entender, Que tua voz é maior, Do que toda opinião pública, E alheia, Faz essa pessoa entender, Que ela não vai levar, Para 2024, O que dizem sobre ela, Mas o que tu falaste, Acerca dela, Pois teus pensamentos, São mais altos, Te peço Senhor, Em nome de Jesus, Tira nessa noite, Os dois maiores sentimentos, Que dominaram a vida dela, Ao longo de 2023, A vida dele, A culpa de não se achar o bastante, E o medo de achar, Que será o fim, Todos os dias, Fecha os olhos, Curve a cabeça, Estenda essa oração, Pastor Marcelo, 烏�려, Terima channel, Terima channel, E essa oração, Sentamento, Toda daí, Kerne Waters, u exemplo, Em nome de Jesus, E kita fuckõe, Que será o fim, Peg perguntou, Que será o fim, No fim, Gerárias, Que é o fim, Segundar ele, E o fim food,